Calcular a área desse triângulo de duas maneiras. Primeiro, base de altura sobre 2, que é fundamental. Agora vamos fazer o mesmo cálculo com integral. Integral de 0 a 1 de 2x, que é a nossa função, dx. O 2 passa para fora, 2 integral de x elevado a 1 dx. É importante ressaltar esse 1 aqui porque x elevado a p, p mais 1 sobre p mais 1. Aplicando então ali a nossa propriedade, 1 mais 1, como está ali, sobre 1 mais 1. De onde a onde? De 0 a 1, de 0 a 1 que eu não tinha colocado. Então, 2x elevado ao quadrado sobre 2, corta, corta, de 0 a 1. Substitui o 1 primeiro, 1 ao quadrado menos, substitui agora o 0 dentro, 0 ao quadrado. Resposta, uma unidade de área exatamente como está aqui.